Oi pessoal, meu nome é Jane, a maioria do grupo já me conhece, mas tem muita gente que pergunta Ah, onde é que você conseguiu o café? Onde é que você comprou? Então eu moro nos Estados Unidos, aqui já tem o café E acabou de chegar pra mim a minha caixa com os pacotinhos, os stickers que eles falam Um desse aqui, dá pra fazer um café tranquilo, eu já dissolvi aqui no 200ml de água quente O pacotinho não fica fraco, fica bem gostoso o café Tem um gostinho de amargo, né? Acho que ele deve ter um componente pra emagrecer E acho não, ele tem, e eu costumo adoçar com esse aqui, com a gave, né? É um néctar de uma planta, eu não uso açúcar, eu uso esse aqui no lugar, mas não é adoçante Ele é natural, ele é muito bom, não tem observante nenhum E o bom dele é que ele não muda o gosto do café, ó, tá vendo? Bem pretinho o meu café Agora vamos tomar, né? Agora tomar e persistir, tomar três por dia pra emagrecer E pra saúde também, eu tava vendo os benefícios deles Nossa, ele controla o colesterol, né? Pra diabetes, pra emagrecer Nossa, vários benefícios tem esse café E tô bem excited, vou começar a tomar meu cafezinho hoje, comecei agora, né? Diz que ele anima, ele dá energia, agora vou tomar aqui já são o quê? Quatro horas da tarde Não tá muito tarde não, dá pra tomar ainda mais um depois Tá bom? Só pra mostrar pra vocês, ó Tô feliz que chegou meu caixão de café Beijo pra todo mundo